Bernadette, o que representou o curso de tecnologia, senhora, para você? Representou superação, aprendizagem, nós aprendemos muito, vimos coisas diferentes, coisas novas, inovações que nós vamos usar em sala de aula com os nossos alunos, facilitou o nosso trabalho para que nós possamos utilizar, para que nós possamos fazer com que os nossos alunos tenham mais interesse pelas nossas aulas, temos os nossos conteúdos que muitas vezes tornam-se batidos, sem graças, e isso foi uma das formas que vai nos ajudar. Eu creio que o curso senhora, ele é praticidade e facilidade. Obrigada.